Baixinha da Sorte, Bandinho, a Baixinha da Sorte foi dita aqui em dia 2 de março pelo prefeito que tinha 480 mil na conta que já ia começar essas obras, que ia ser uma passarela iluminada e muito bonita agora, o que eu vi lá foi Cascalho com derba, junto ainda com derba, que não foi recurso próprio foi junto com derba, conseguiu junto com derba fazer aquilo que joga Cascalho lá agora foi dito aqui, na rádio FM, na TV FM tá gravado tá gravado, que era 408 mil que agora ele tá correndo atrás do estádio, atrás de 500 mil que ia ser uma passarela muito linda, iluminada e tudo